Fala e não esquece de curtir o canal, compartilhar ele com mais pessoas Vai lá no Facebook também, Empreendendo com Hambúrguer Tem lá o nosso grupo, tem o Instagram, Empreendendo com Hambúrguer Você tem que curtir e cara, tem um curso, Mudo Secreto Isso faz sim diferença, com certeza Toda casa que se preze de hambúrguer tem que ter uma maionese top, artesanal, exclusiva da sua casa Os links aqui abaixo do vídeo e faça essas ações que ajudam, o Dom ajuda o canal Tem mais uma pergunta também do nosso inscrito, o Barbuxa, acho que é Barbuxa Ele estava questionando sobre a competição que a gente tem que ter com os podrões da vida Que é aqueles lanches clássicos de saquinho que tem aí nas esquinas, que vem surgindo E é uma tendência, ele citou esses lanches de 7 reais, de 8, de 10 reais, um lanche mais acessível E o que eu posso te falar? Sobre isso, cara Os podrões não estão errados, os podrões estão certos, sabe? É o que ele definiu para ele, não é que ele esteja errado e você esteja certo Ou que você esteja certo e ele esteja errado Cada negócio, ele tem o seu cliente Então cada negócio, ele é um nicho que ele atende Então assim, a tua estrutura, ela vende para um tipo de pessoa E esse tipo de pessoa, dificilmente, ele vai lá para o podrão Porque ele gosta de um negócio mais requintado, um negócio mais organizado que nem o teu Vamos supor assim, o cliente do podrão, ele vai ser o cliente do podrão Querendo ou não, ele gosta daquilo, ele gosta daquele monte de coisa Ele gosta daquela mordida mais pesada E ele não tem a grana Não é nem que ele não queira comer contigo Talvez se um dia ele melhorar o lado financeiro dele, ele vai te visitar Não é nem que ele não queira ir conhecer tua casa, experimentar os teus lanches É porque ele não tem recurso de fato Ele tem 50 reais e ele tem 4 filhos Então não tem como, ele vai ter que ir lá para o Simplesão mesmo Mas no dia que ele tiver um poder decisivo melhor, ele vai te visitar Então ele vai te tornar teu cliente Então uma coisa não tem nada a ver com a outra Talvez o teu posicionamento esteja errado Tá entendendo? Tu tá se posicionando de uma forma que os clientes estão enxergando você Parecido ainda com o podrão Porque se tu achas que tu não é podrão Ou então tu é podrão Você tem que decidir, você tem que gerar valor Para você estar diferenciado Então isso daqui hoje eu já coloquei no meu negócio Eu tenho um ambiente climatizado Eu tenho uma mesa organizada Eu tenho um atendente que atende bem Eu tenho um tipo de lanches que são diferentes Então assim, meu cliente hoje Hoje o dom, ele não concorre mais com o podrão O podrão tá lá no lugar dele, tá com os clientes dele O dom já tá no médio aqui, né? Tem os clientes dele, já é o cara que é mais exigente E tem o prêmio também, né? Que é o cara lá do madeiro É o cara que quer mais uma hamburguerinha mais nobre Mais top Vai ter o cliente dele também Então cada um tem a sua área Não é um que tá tomando do outro Agora se você for podrão E você tá cobrando então caro Se o podrão tá conseguindo concorrer contigo É porque o teu produto, na visão desse cliente Ele é similar ao podrão E aí o que que tu faz? Tem que gerar valor, tá? Como é que eu gero valor? Com insumos Insumos de qualidade Você começa a trabalhar com outro tipo de pão Com outro tipo de carne Com outro tipo de produto Você começa a entregar diferente Não é mais no saquinho Não é mais uma mistura de ingredientes É um equilíbrio, né? De um produto com carne bom Com queijo bom Com uma cebola, né? Então com uma maionese artesanal Então você vai ter um equilíbrio de um produto Você vai entregar não mais de qualquer forma Numa cestinha, numa coisa Mas agora você vai ter uma louça legal A sua embalagem de delivery Não é numa saquinha plástica É uma sacola de delivery mais personalizada Então você começa a gerar valor Que você não tem como concorrer com o podrão O podrão não tem como, na verdade, concorrer com você Porque você é muito superior a ele O negócio não tem nada a ver com o outro Então quando o cara puxar sete reais E pagar em um podrão Ele vai ver que não tem como Que esses mesmos sete reais Falar que tu tá Eu não vou lá no cara Porque o cara vende caro Não, porque, poxa De fato, é muito melhor O lanche do cara lá Mas como hoje eu só tô com essa grana aqui Eu vou ficando por aqui Tá entendendo? Então você tem que ter essa tendência Dom, mas aí É porque o país tá passando por uma crise Cara, sempre o país teve crise Sempre o país teve crise O que tu pode fazer, de repente Eu tenho um hambúrguer aqui de oito reais, cara De oito reais E eu entrego ele como um gourmet Como um lanche bem, bem, bem montado Em uma louça Todos os meus molhos Mas hoje é o que menos sai É o que menos sai, né? Mas eu tenho ele, sabe? Porque eu tô na periferia Tô no meu bairro E eu preciso ter ele Mas nada me impede, assim De agregar valor nesse lanche Tá entendendo? Então você, de repente, pode também Se for querer retroagir, né? Mas se não, só trabalhe mais Pra mais pessoas conhecerem teu produto Pessoas que estão dispostas a pagar o preço Que você tá cobrando, né? O meu público Você tem que definir seu público O meu público é o cara Que ele é o funcionário público O meu público é o cara Que ele é empregado O meu público é o cara Que tem carro O meu público é o cara Que faz a faculdade O meu público é o cara Que não gosta de comer podrão Ele não gosta Ele tem um paladar mais apurado Então ele gosta de pagar um negocinho Então você vai definir seu público Você vai divulgar pra essas pessoas É isso daí Tá entendendo? Não tem como tu Tu tá com um lanche De vinte e cinco reais E divulgando Vamos supor Numa periferia de um bairro Vai ficar difícil Não vai vender? Não vai vender Mas não em escala Não em grande volume Os caras do podrão Vão arrebentar na periferia Eles que vão vender mais Porque entre vinte e cinco e sete reais Por mais que tu entregue aqui Um pão com fio de ouro Mas não vai fazer sentido E nem tem capacidade financeira Pro cara tá comprando isso Então Defina o público Defina o público Que com certeza Tu vai pra cima E vai melhorar as vendas E tu não vai ter que estar competindo com ninguém A única pessoa O que tu tem que vai competir Com pessoas que estão trabalhando Com similaridade com você É o tipo de lanche igual É o ambiente igual É a pegada mais ou menos Agora o cara que tá lá embaixo Ele não rouba teu cliente Porque primeiro Aquele cliente não é teu Ele é do podrão Teu cliente já é outro E do premium é outro E assim vai Espero ter explicado aí pra ti Valeu Fica com Deus Fica com Deus